Olá! Se seu quintal tem pouco espaço e você não sabe como decorá-lo, essas incríveis ideias vão te surpreender. Uma casa bonita não precisa ser grande, o segredo é deixar tudo bem organizado e bem decorado. É isso que faz toda a diferença, ter um cantinho mesmo que o espaço seja pequeno. Mas arrumado, tudo fica mais confortável, é o que torna ele muito mais belo. E quando o nosso ambiente é limitado, otimizar se torna preciso. Isso significa ajustar objetos, móveis, ter as artimanhas perfeitas para ampliar esse local. Música 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 Viram só que com um pouco de criatividade e organização, é possível tornar as coisas muito mais bonitas e também decorar seu espaço, mesmo que ele seja limitado. Então, espero que você tenha se inspirado para construir ou reformar a sua área externa aí no quintal da sua casa e deixar ela com a sua cara. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e também não se esqueça de se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. E espero você no próximo vídeo, viu? Então, fiquem todos com Deus e tchau! Música